Aqui, rapaziada, a blusa dele tá aqui, ó. Poxa, mas você acertou ele, louco? Acertei, mano. Meu Deus, mano. Ô, Marcos, você é muito louco, rapaziada. Não, mano, você deita aí, velho. Marcos, esse barulho foi você e acertou ele? Eu que acertei ele, mano. Meu Deus, velho. Ó, Marcos, o que você vai fazer com esse cara aqui no chão agora? O que você vai fazer, louco? Não, vou jogar isso aqui, mano. Filmar isso aí, pô. Rapaziada, o vídeo tá aqui, o Marcos veio aqui me ajudar. Mas olha quem tá aqui atrás de mim. O homem estranho. Ô, Marcos, o que vai fazer com esse cara, velho? Mano, eu não sei, velho. A gente tenta ajudar ele, só quer atacar a gente, né? Bora, rapaziada. Eu não sei o que nós faz, mano. O único jeito é tentar conversar com ele, mano. Mano. Não, Marcos, calma, doido. Mano, o Marcos vai acertar ele. O que foi, Marcos? Fala de boa. Nossa, o Marcião. O que foi, mano? Mano, o tamanho do olho dele, velho. O olho dele tá preto? Tá, mano. Meu Deus, olha a unha dele, Marcos. Marcos, mas calma, mano. Não, não, só acertar ele. Fica de boa, Marcos, para, velho. Marcos, não, não acerta não, mano. Você só vai acertar se ele for pra cima. Fica de boa. Ô, Marcos, para, velho. Marcos, calma, mano. Ô, Marcos, fica de boa, cara. Nós quer te ajudar, mano. Ô. Marcos, será que ele tá achando que nós pegamos a blusa dele? Será que ele tá achando que nós pegamos a blusa? Ô, Marcos, para, velho. Aqui, mano, rapaziada, a blusa dele tá aqui, ó. Poxa, mas você acertou ele, louco? Acertei, mano. Meu Deus, mano. Ô, Marcos, você é muito louco, rapaziada. Não, mano, agora você deita aí, velho. Marcos, esse barulho foi você e acertou ele? Eu que acertei ele, mano. Meu Deus, velho. Ô, Marcos, o que não vai fazer com esse cara aqui no chão agora? O que você vai fazer, louco? Não, vou jogar isso aqui, mano. Filmar isso aí, pô. Ô, Marcos, você é muito louco. O que não vai fazer com esse cara? Não, mano, tá forgado, velho. O que você acertou na cabeça? Mano, acertei, hein? Não, tô nem... Meu Deus, Marcos, você é muito doido, mano. Olha o tamanho do barulho. Isso aqui, você quebrou nele isso aqui? Mano, eu vou embora. Onde você vai, Marcos? Não, eu vou embora. Marcos, calma, louco. Eu vou ir embora, mano. Isso aí vai dar problema até pra você e pra mim. Ô, Marcos, foi você que acertou ele, vai dar problema mesmo. Rapaziada, olha aqui. Ô, Marcos, volta, mano. Não vou voltar, louco. Não vou voltar. Ô, Marcos, foi você que acertou ele, mano. Não pode deixar o cara aqui agora assim, não. Deixa esse cara aí desse jeito aí, louco. Ô, velho, para, mano. Volta aqui, mano. Eu não vou voltar. Eu não vou subir, mano. Ô, Mistranho, o que você fez, cara? Tá vendo, mano? Meu Deus, rapaziada. Mas tá querendo te ajudar, mano. E você faz essas coisas, mano. Você foi pra cima dele, ele ficou com medo. Foi se defender. Olha, mano, o barulho que ele tá fazendo. Ô, Marcos, ele tá fazendo uns barulhos mais esquisitos aqui, mano. O quê? Ele tá fazendo uns barulhos muito esquisitos aqui, velho. É só pra falar, mano. Câmbula daí, velho. Deixa esse cara aí, velho. Ô, Mistranho. Ô. Fala uma coisa comigo, cara. Eu tô aqui na paz, ó. Eu tô... Aqui. Ô, para, mano. Eu quero conversar com você, louco. Marcos, ele levantou, mano. Mas que, mano? Olha, mano. Câmbula daí, louco. Olha aqui. Ele levantou, Marcos. Vem pra cá, mano. Vem pra cá, louco. Meu Deus, velho. Mano, ele tá indo pro seu rumo, Marcos. Fica de boa. Esconde, esconde. Não tem nada aqui, não, louco. Não, mas isso esconde que ele foi pro seu rumo. Mano, não tem nada aqui, não. Velho, só se esconde que ele foi pro seu rumo, desgrama. Ô, Marcelo, me ajuda aqui, mano. Marcelo, morra, velho. Morra, mano. Ajuda aqui, louco. Eu falei pra você se escondendo que ele foi pro seu rumo, mano. Meu Deus, galera. Ô, Marcos, fala alguma coisa, velho. Por favor, mano. Mano, o senhor, e agora, rapaziada? Eu voltei quieto. Ô, Marcos, fala alguma coisa, velho. Mano do céu, ele foi atrás do Marcos, rapaziada. Galera, vocês viram? Rapaziada, vocês viram que ele nem quis me atacar, mano? Porque ele sabe que fui eu que não fiz nada com ele, aí. E agora, onde esse Marcos foi, mano? Ô, Marcos, fala comigo, louco. Cadê você? Ai, velho do céu. Mano, olha ali. Ixi. Ah, não, velho. Olha aqui, rapaziada. É os negócios do Marcos. Por isso que ele não tá me respondendo, mano. Olha o radinho aqui. Ô, Marcos. Galera, olha aqui a blusa do homem estranho, mano. O que será que aconteceu, velho? Mano, será que foi o Marcos que pegou ele? Ou o homem estranho que pegou o Marcos, mano? Por que tal os dois bagulhos deles? Mano do céu, tomara que não aconteça nada com o Marcos, velho. Aí. Meu Deus, mano. Foi o homem estranho que pegou o Marcos, rapaziada. Olha aqui, galera. Ô, Marcos, me responde, louco. Eu falei pra você que ele tá vindo atrás, era pra você esconder. O Marcos até ficou aqui, galera, me esperando na saída, ó. Eu tô falando, ó. O que que eu vou fazer, galera? Não adianta nem eu ir atrás do Marcos sozinho, que não dá. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou embora, mano. Deixa eu guardar esse radinho aqui. Eu vou levar só os negócios aqui do Marcos. Essa blusa do homem estranho, não quero nem levar. Ô, Marcos, como que eu vou aí sozinho, mano? Tenta se esconder, velho. Eu vou lá, vou pedir ajuda e vou voltar. Aqui ele voltando, rapaziada. Estranho. Olha aqui, mano. Olha ele. Olha ele. Olha aí, olha aí, mano. Olha lá, olha lá. Olha ele. Pegou a blusa dele de volta. Olha, galera, que cara louco. Mano, esse cara é o demônio puro, rapaziada. Esse cara tem um demônio no corpo. Ele voltou aqui só pra pegar as coisas do Marcos, você viu, velho? Ainda bem que eu peguei, mano. Meu Deus, mano. A rádio do Marcos tá ligado até agora, velho. Mano, ele voltou aqui só pra pegar as coisas do Marcos. Ele viu que não tava aqui e voltou pra trás. Olha lá, a blusa dele tá ali. Nem quis voltar pra pegar a blusa. Olha aqui. A blusa do Marcos, do homem estranho aqui. Meu Deus, velho. Galera, eu vou embora, mano. O Marcos me desculpa, mas não vai ter como não. Galera, eu vou embora. Vou montar uma equipe da hora. Vou voltar aqui, mano. O homem estranho já começou a partir pra ignorância demais, velho. As coisas do Marcos tá aqui. Eu vou embora, rapaziada. É isso aí, mano. Chega. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto